E outra, o kill da partida enganchando alguém, porra, essa é uma meta aí pras próximas 6 horas, pras próximas 6 horas, eu acho que dá a fazer, 6 ou 12, ou 12, ou 12, poderia, não sei, é só a gente começar desde o começo a falar assim, só mais umazinha, saideira, 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 ultimazinha chat, aí a parada estica de uma maneira absurda, caiu alguém junto? Não, não tinha visto, vamos lá chat, vamos lá chat, assistindo a live do trampo, é nóis, tô jogando com um profissional aqui querido, tô jogando com um profissional, fui eu, foi mal, Não tenho ideia fazer isso ainda, calma Coletinho azul aqui Moçambique que nojo TombaRox Só mais umazinho Uma frase que eu li ouvi tantas vezes De mim não, porque eu sempre falo Só mais uma e nunca estendo 20 e 20 Nojo Não foi biscoito, tava comendo biscoito Biscoito, você é do Rio também? Vai comer pra caralho, sofro Também sou time biscoito, mas eu sou de Minas Peguei um Homem-Azes aqui Homem-Azes? Homem-Azes O que seria um Homem-Azes? Wingman Ah, e não joga em português, não sabe É, é, eu vou um bugueiro, tá vendo? Essa é a parada, é foda É o Wingman mesmo, tô te zoando Essa porra dessa arma Mas já tem apelidinho já Ok Remlock Sei lá, é ela mesmo Só Burst Remlock é só Burst, mas A boa é tu botar ela no single Entendeu? Olha só, eu posso ficar pendurado aqui, ó Dica do Pox Eu só, só sei ler a figura E o maluco aqui, mané? Opa Marca, 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 marca Ih, tô morto já Depois que eu escutei o barulho, eu pensei que era vocês, mané E agora? Porra, ficou um na merda, velho Você lembra que você joga um Remlock no single? É O bruxo é muito ruim, o single é tipo M16, pô Ah, cacete, subi aqui Dois caras ali em cima no prédio, junto com o Fama Tem três, tem três Marca, marca Nossa, tá muito minado um Oh, minadão Caiu um Quem é esse? Single shot, God Caiu um, caiu um Single shot, God Daço Caiu dois Uhuhuhuhu Hoje não Tá em mim, tá em mim, tá em mim Ah, carregando escudo Caramba, recuvei É cartão de crédito, toma Caralho, Remlock single shot, velho Pabllo, você acabou de revolucionar na vida Ah, tu viu? Vi, velho, God Remlock single shot é a parada, velho Queridos atos do chat, Remlock single shot Remlock single shot Cara, vou ficar até com ela Vou ficar com ela Quero até ver até onde isso vai Mas é muito boa Ela fica muito boa De single, você não tá entendendo Não, eu já vi agora Uhum Fica precisa Controla a cadência de boa Agora uma parada que eu tenho que prender isso aqui, ó Tem um peacekeeper aqui É o que? Peacekeeper Ah, tá Olha aí, peacekeeper da outra aqui Olha o grapple certinho, velho Aqui, ó Ah, tá Estilo o widowmaker, vai, vai, vai Deathbox aqui Taking a mega, um seco Taking a knee Vamos mudar pra single shot, apertando o B B, o B, o B Eu tô ready I'm ready Toma só Pegar uns itens aí Toma rock A do PUBG também Toma rock Jogo pro PUBG Dei aula Diferente Humildade sempre Latente, né Tu acha mesmo, né A gente tá dentro do Da safe, né Já, você já fez a chupeta no satélite aí, ô pavo Não, onde é que é o satélite desse lugar aqui? Fica marcado no mapa Fica marcado no mapa? Sim, pra você, só aparece pra você Dá o M aí, dá uma olhada É anteninha Survei bacon Isso, isso mesmo Não é não? Toma, tem Como é que eu pego a bala Alguém tem bala dessa sniper aqui Da triple OT Ela não é tão legal não, velho E bala energética é difícil de achar Deixa eu ver se eu consigo achar aqui pra você, pavo Não achei o survey bacon, velho F*** Cadê o bacon? Aqui não parece ser também, não Ah, tá aparecendo pra mim aqui, lá na direita Map features Survey beacon Sim Mas não tá aparecendo Ah Tipo, não tô vendo É, eu não consigo ver aqui também, não Tem um remlock aqui também, ô toma Capacete, remira Eu peguei a... Aonde? O remlock é melhor que... Flatline Depende É gosto Vai no single shot, experimenta aí Eu tô experimentando também e tô curtindo Ó, o chat aqui falou que quando o Bastion está na sua equipe mostra pra mim também as antenas Mas eu não tô vendo nada Será que é bug, velho? Que quando o Pathfinder tá no meu time... Ah, eu tô conseguindo ver Tô conseguindo ver Mas não tem nada aqui Tem um lá em Eletroíma Putz, os outros times já devem ter usado a antena É tipo o respawn Ah, tô vendo, tô vendo Achei, achei lá no repulsor Achei, achei, achei Tá vendo? Pântanos Isso Putz, os outros times devem ter usado, velho Então eles têm uma safe a mais do que a gente de vantagem Ah, mas é safe, velho É, foda-se É, foda-se É, eu cago pra essa safe Eu procuro barulho de tiro e vou pra cima Cara, o único ruim desse personagem que eu achei É que o hitbox dele é meio bugado Qual? O do Pathfinder Ele é magrelão Mas quando você atira entre as pernas e debaixo dos braços ele toma Tipo, aí fode Tá ligado? Tá ligado? Pra você ver como é que faz pra ficar preso o tempo inteiro no grapple Tipo, não soltar ele Eu vi um cara dando a volta na árvore, na parada, velho Acho que ele ficou segurando o botão, será que é isso? Cara, nunca vim aqui junto Nunca vim aqui junto Deixa eu ver Não sei como é que faz não Tem uns bugzinhos, tipo aquele rover com o jetpack, tá ligado? Aham De voar perto da montanha O jogo acha que você vai cair, começa a planar, mas a verdade você não tá caindo Boa, Master Fica jogando Se usa o Streamlabs, usa o Streamlabs, Mac Use o Streamlabs Use o Streamlabs Caralho, como é que vocês foram pra aí? Beleza, é hora de zipline 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 Ué? Estou setando uma zipline Agora é feio Porra, porra, porra Vim, toma! Corre! Tem aqui em cima, tem aqui em cima, tem aqui em cima Certeza? Embaixo de mim Fui É teu isso Fui eu, fui eu Fui eu, fui eu Tá? Tá? Não vi nada Tá, 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 tá. Vi, vi, vi. Também bombardeio. Cadê? Marca pra mim. Eles estão pra ali onde caiu a bomba ali? Sim, sim, sim. Acho que eles caíram aqui dentro. Não tô vendo, cara. Eu dei muita bala na Bangalore, quase caiu. Eu derrubei a Bangalore. Ah, então show. Vamos rushar então, devem estar restando. Eu acho que eles estão descendo, descendo tudo aqui, ó. Vem, toma! Aí, tem em cima, tem em cima, tem em cima. Eu finalizei a Bangalore. Tem o cara que mata. Cara, a Hemlock se não paga, velho do céu. Tem uma agulha isso aqui. É boa, Hemlock, né? God demais. Atrás! 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 Isso! Ah, morreu! Ah, morreu! Atrás! 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 Não sei! O Tomahawk tá cheio de dats do jogo! Tá cheio de dats! Não sei o quê que eles não! Ah, brada! Não sei o que que é isso, mano. Muito bom, velho. Ah, Blitzkriegs. Ah, ele foi humilde, hein. 200. Mad pack. Vamo lá, Tomahawk! Tomahawk, você sabe deslizar e pular? Ah, tô vendo maluco muito longe, velho. Marca, marca, marca. Eu só sei marcar essa marca aí. É isso aí, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. É isso aí. Ah, eu fui, hein. Eu fui também. Vamos, 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 vamos. Puxei a Wing Ban. Ah, que o maluco aqui! Ah... Tô muito zoado. Matar ele, Tomah. Tá zoadíssimo, deixe... Abre! Tem uma mulher aqui. Tem uma mulher aqui. Dá nem pra entrar aqui. Nossa... Tô coladinho na safe. Um, dois, três, salve todos! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Caramba, que bagunça, velho! É muito pesado que o time médico só me vê, hein. Dei 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 dei. Dei 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 dei. Dei 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 dei. Eu sou o target God. Por que eu tô full? Vamos lá, time. Tá dando certo até o momento. Até o momento, ó. Cool, Marroca! Chega aqui, que eu acho que os caras tão aqui, mano. Ali, 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 ó! Ela virou uma agulha, velho! Olha aí, single fire. Não tem recuo essa arma. Uma zip line pro high ground seria God, hein. É. Eu pulei errado mesmo, queria... Caiu! Boa! Ah, ele me deu um HS! Filha da puta! Ele levanta aqui, toma! Ele aqui, toma! Ela tá me enchendo de tiro. Dá cobertura aí, deixa eu acometendo bala. Tá aqui, tem uma aqui. Tem um pra esquerda aqui, hein. Eu derrubo bem aqui atrás. Eu derrubo bem aqui atrás. Reloading. Quando eu bombardeio, eu vou desentocar eles aí. A gente presta atenção. Reloading. Caralho, que porra de jogo maneiro, velho! Toma Rock tá cracudaço. Tô vendo. Tem acelerador de Supremo aqui. Alguém precisa? Não, não. Nossa, eu tô muito torto, velho. Torto de que maneiro. É... pinando. Pinando os tiros. Torto! Tô manjando aí as gírias. Gírias de CS Zero. Estou torto, pinando os tiros. É a primeira, né? Depois de umas 5, você acerta o tiro que você nem acredita. Dash bruto, é nóis! Vamos! Corre, toma! Você ligado do slide jump, Tomahawk? Aham. Isso. Vai correndo, segura o CTRL e já pula. Assim, ó. Isso. E pula deslizando. Aí você conserva o momento, tá ligado? Ah, tem. É por isso que o Pavo tá... Rachando na sua frente. Olha só. Aí depois fica, pô, vocês não tão junto. Exatamente. Mas aí, mecânicazinha. Ó como é que eu tô separando. Tá vendo? Opa, opa. Vem blind aí. Pode vir. O cara só queria viver. Os squads left, hein? É a primeira do dia? A primeira vitória? É isso mesmo que vai rolar? Ligou. Ih, ah, caí lá embaixo. Mó vacilação. O barroco é muito engraçado, velho. Fui! O barroco é muito engraçado. Vou colocar fumaças aí pra vocês lutearem. Nossa, eu vou pegar a sniper. Sniper nesse jogo eu achei meio meta, não achou não? Ah, mas essa aqui pra dar uns noscoberados. Essa aí mata com um headshot só. Como eu sei que você tem a mãozinha calibrando. Se achar marca, toma. Marca é o que? O mouse 3? É. Essa é a marquinha. É o ping. É o pingzinho. Humilde. Eu coloquei no mouse um botão lateral, sei lá. Põe no mais fácil. O mouse 3 é mó merda. As vezes você rola ele e troca de arma, saca? Não sei se aconteceu com você. Nossa, vamo, 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 vamo. Aqui ó, no... Vou marcar. Marquei. Puxando o BR. Vai pra cima igual um psico? Sim, bom psico. É. Nenhum psico. Espera aí que eu vou dar, vou dar o... Tomou dois. Psico, psico, psico. Tomou mais. Psico, psico, psico. Psico, psico, psico. Uhuuuuuuu. Ataque soviético. Que fácil esse game. É isso aí, Shadow Lollipop. Pode usar um aviãozinho pra Shadow Lollipop que ela ajudou no ataque soviético. PORRA! E aí PORRA!